Tudo bem, comidilhas e comidilhas, eu sou Jansardia, sejam bem-vindos a mais um vídeo Tretas que movimentam o país No Brasil, por exemplo, tem a treta do Jael e o Raluca Que tá a dar o que falar, já foi parar na CNN Mas aqui nós temos tretas maiores Porque nós não ficamos só em questões da internet Vamos a falar tretas grandes E essa treta entre o Tizê dos Santos e o Beto Cangamba Já se envolveu o Isabel dos Santos e o Rei Helder Então vamos lá entender o que tá se passando Então deixa o botão da tela, se inscreva no canal, deixa o teu like Compartilha esse vídeo, traga mais amigos aqui para se inscreverem no canal E deixa nos comentários de que lado você está dessa treta Tizê ou do Beto Cangamba? Tudo começou primeiramente com uma entrevista que o presidente João Lourenço Deu recentemente à imprensa francesa Onde dentre várias perguntas onde fizeram ao presidente Foi lhe perguntado se ele já está a pensar num terceiro mandato Eu acho que o jornalista quando fez essa questão Estava mesmo a fazer de forma provocativa Porque ele sabia que a Constituição Holanda já deixa bem claro Que cada presidente só tem direito a dois mandatos Ininterruptos O terceiro, se ele quiser ter Terá que parar quatro anos e depois voltar Para poder se candidatar de novo Como toda democracia é Mas só que o presidente João Lourenço escorregou na banana E para o jornalista ele foi dizendo que Ainda é muito cedo para se pensar em um terceiro mandato Porque foi eleito recentemente E todo mundo ficou no alvoroço total Pensando Oh, se já está dito Esse é o seu segundo mandato E ele não poderá se candidatar para o terceiro Como assim ainda é cedo para pensar em um terceiro Gerou muita discussão Muito rebuliço E dentre as pessoas que mais se indignaram Com essa fala do presidente Foi o presidente da UNITA Adalberto da Costa Júnior Mas também recentemente Essa semana A filha do presidente já falecido José Eduardo dos Santos Tizê dos Santos Veio ao público Para fazer uma denúncia Misturada com informação Onde ela disse o seguinte Angolanos e angolanas Eu recebi uma denúncia Que espero que seja falsa Peço aos envolvidos Ou os denunciados Ou visados Que venham a desmentir Se não for verdade Mas circula que o senhor Beto Cangala Está com um saco azul Saco azul Para quem não entende Significa um plafom Uma verba sem fim Um saco azul É um saco sem fundo Com dinheiro Para distribuir A formadores de opinião Para preparar A opinião pública Para o terceiro mandato Do presidente João Lourenço Jogo! Penso eu que a Tizê dos Santos Foi bem categórica Quando ela dizia Que as pessoas envolvidas As pessoas visadas Ou os denunciados Que estão dentro Dessa tal dita denúncia Se for verdade Venham a falar Se for mentira Também venham aqui Falar Se explicar O que aconteceu? Beto Cangamba Veu a público Para responder A Tizê dos Santos Com esse áudio Boa noite XZ Eu sou Bento Cangamba Que pedi para eu te responder Primeiro Saúde Boa saúde Segundo Queria aconselhá-lo Para não atacar Pessoas Que não devem atacar Porque eu Sempre fui fiel Ao presidente Dizê dos Santos Quem me fez Como homem Foi o presidente Dizê dos Santos E nunca escondi Dizer isso ao público E eu sou membro Do comitê central Do MPLA A XZ já me encontrou No comitê central Do MPLA Desde o primeiro dia Que você entrou Já me encontrou A XZ Sabe Que eu sou Sempre fui Mobilizador De massa Nato Não sou mobilizador De redes sociais E a XZ Sabe Que eu sempre Fui Sou empresário Sempre tive dinheiro A XZ Sabe Que sempre tirei dinheiro No ar Nos congulenses Nos roxanteiros A XZ sabe Que eu Criei emprego A muita gente Quinquilas No 30 No São Paulo No Roque Nas ruas todas De Loanda Tem o meu Meu punho A XZ sabe Que eu tenho Fiz um bairro Chamado Tangamba No No Aviana Que eu dei casa De graça Ninguém me pagou E a XZ sabe Que eu Nunca fui dado Nenhum fundo azul No tempo Do presidente Dizê dos Santos Eu Agradeço muito Que me respeita Porque Eu não sou Uma pessoa Para me pôr em bailas Tangamba deu Eu sempre dei Alguém A uma empresa A uma pessoa Embaixador Que me ligou A partir da França Que ele já não é embaixador Uma pessoa está reformada Me pediu Engraçidamente Para apoiar o Herder O O Rei Herder Eu apoiei Como sempre Apoiei o Jogo Jogo E que de tudo Que ele falou Não desmentiu Tudo Que a XZ dos Santos Disse Sinceramente Ele só ficou A se defender E Supostamente A achar Que a XZ dos Santos Teria lhe ofendido Mas desde o princípio Na sua publicação A XZ dos Santos Não ofende Simplesmente Pede Para que Ele venha A público Para dizer Se é mentira Ou se é verdade Ele veio a público Não disse Se era mentira Ou se era verdade Praticamente Ficou a se defender E ao meter Um monte De subterfúgio No seu discurso Mas O pior mesmo Acontece Quando O cantor Rei Herder Se mete no problema Supostamente Dizendo Que O povo angolano Teria lhe mandado Responder A XZ dos Santos Onde ele fez Dois vídeos E Fez essa palhaçada aqui O povo pediu Para eu responder E eu respeito O meu povo O povo angolano XZ dos Santos No tempo Do teu pai Você não falava O teu pai Também oferecia Carro E casas Mas o teu pai Nunca me deu Carro Nem casa Agora Tata incomodar Porque o Beto Cangama Me ofereceu um carro Um Mercedes Tenha lá juízo Ok O Cangamba Ajudou muito O teu pai Nas eleições Num momento difícil Ok O Cangamba É o homem Com mais popularidade Em Angola Isso te incomoda O Cangamba O Cangamba É um dos homens Que o povo angolano Ama Quando sai à rua É a multidão Dela atrás É a multidão Toda atrás Do Beto Cangamba O que você fez Cuspiste num prato Onde comeste Ele não merece isso O que você fez Você tem que desatacar A nós Fala mal de nós O cantor Então o Cangamba Ajudou médicos Professores Muita gente No tempo da pandemia No tempo difícil De Angola Hoje você faz isso A falar mal Não, não vamos parar Agora a Gansa ligou pra mim O ativista do Brasil Ligou pra mim O ativista de França Ligou pra mim Da Inglaterra Ligou pra mim Você fez mais um áudio Não fala Sua excelência Fala mesmo o nome dele Fala o nome dele mesmo Fala o nome dele Segunda-feira Tem uma live Com os ativistas todos E você vai ver O que vai acontecer agora 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 é assim Não fala Sua excelência Fala mesmo o nome dele Agora não está falando Por que dizer Fala o nome da pessoa Me suja Me suja Quando estou aqui pra te responder Me suja Eu quero que você me suja Me suja Tentasse sujar a imagem Do Beto Cangamba Falar à toa Nos áudios Você tem pessoa Que te aconselham E caísse no erro Eu sou da lama Sou da casa sem chapa Sou da casa Que entra água Quando chove Dormia no canto Pra não se molhar Você tocou na ferida Do povo Tocaste na ferida Falar mal do El É de falar mal Do Nagrelha Mesmo morto O povo não admite Quem fala mal Do Nagrelha Estás ouvindo bem? Estás ouvindo bem? Não vamos parar por aqui Vai ser bombardeado Chogo Que vieram a público Isabel dos Santos Também veio a público Para estar do lado da irmã Onde ela disse Algo que eu concordo muito Que os vídeos Que o Rei Eudes fez Recentemente São uma autêntica vergonha E ele perdeu Uma boa oportunidade De estar calado Porque sinceramente Nunca mais vi Uma coisa tão cringe Como esses vídeos Que o Rei Eudes publicou Chogo Mas como nós sabemos Que Tizê dos Santos Não fica calada Quando é atacada Então Tizê dos Santos Também fez um áudio Para rebater Aquilo que foram As palavras De Rei Eudes E ela disse o seguinte Vocês que dizem Que no tempo do meu pai Eu não falava E meu pai oferecia Carros e casas Sim O meu pai Ofrecia carros E casas Mas o meu pai Também dava A cerveja A 50 Kwanza A gasosa A 50 Kwanza O meu pai dava A caixa do coxas A 1.500 Kwanza 2.500 Kwanza O meu pai Dava arroz e feijão Para a mesa dos angolanos No tempo do meu pai Sentia cheiro de churrasco Nas ruas Não é o povo miserável Todos com fome Comer no lixo No tempo do meu pai Em Luanda No centro da cidade Eu não estava cheio De mais de família E comendo lixo A apanhar lixo Para dar comida aos filhos No tempo do meu pai Angola não esteve 4 anos consecutivos De 2019 a 2022 Na lista dos países Com maiores crises alimentares O PAM No tempo do meu pai O PAM Programa Alimentar Mundial World Food Program Abandonou Angola Fez uma declaração Dizendo que Angola Já não precisava De ter aí ajuda Das Nações Unidas em comida Porque já não havia fome para tal Você não O senhor rei Alda Você tenha respeito Você no tempo do meu pai Também já era bajulador Continua a bajular Os destinos carneiros E os bens cangamas E todo mundo Eu sempre gostei Sempre te vi Como um amigo Mas também A bajulação tem que ter em mim Porque te deram um carro Que agora tem que estar aí A dar uma Desemoralista sem moral Você sabe muito bem Se você está dizendo Que respeita o teu povo Então respeita esse povo Que comia E que hoje não come Por que você não fala Da caixa de coxa Que era 1.500 2.000 E que agora está Está o preço que está Por que você não fala Na tua família Não tem pessoas Que estão a passar fome Seu vendido Fica lá bem É melhor bajular O Cristiano Ronaldo O menos o Cristiano Ronaldo Se te der um carro Todo mundo vai bater palmas Bajula quem tem Quem tem E quem trabalhou Até Isabel Duchantes Que chamam Gatuna Isabel Duchantes trabalhou Isabel Duchantes gerou Mais de 20.000 empregos Quais são os empregos Que o Bento Tangama gera Senhor Bento Tangama Mostra lá Quantos empregos você gerou Onde é que estão as suas empresas Quem trabalha lá Paga quantos impostos Opa Brincadeira palhaçada E é isso Praticamente a treta Está instaurada Vamos ver Do decorrer do tempo Quem mais vai querer Se meter nesse assunto E o mais engraçado Que é sempre Quase isso Que acontece É que é levantado Um debate Para fugir Do tema principal Eu acho que o tema Principal Continua a ser Essa tentativa De terceiro mandato Do presidente João Lourenço Que devia ser sido Muito mais debatida E agora Só está a girar Em torno Das filhas Do presidente José Eduardo dos Santos Contra Beto Cangamba E Rei Helder E essa confusão Essa miscelânea toda De ofensas verbais Que estamos aqui A girar Em torno de E a esquecer Essa questão Do terceiro mandato Então Deixa aí nos comentários Concordas com o terceiro mandato? Achas que a José dos Santos Não pode falar nada Porque o pai dela Também ficou muito tempo Na presidência de Angola? Ou será que O mais importante É ser o maior Bajulador de Angola Como o Rei Helder E se preocupar Com o que Os cotas te dão E saia A defender A torta à direita Deixa nos comentários Quero entender Jogo! Bom pessoal Isso foi mais um vídeo Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Não esqueça Deixe um bocado a tela Se inscreva no canal Deixe o teu like Compartilhe esse vídeo Traga mais amigos aqui Para se inscrever no canal Ative o sino E dá notificações E nós nos vemos No próximo vídeo Fiquem bem Porque eu Basei E aí